Quando o jogo começou, eu falo hoje o Flamengo ganha Do nada o Marcos Júnior achou, e o Lucas chutou na manha Só que eu consegui reparar, que o Diego Alves não pula não Não adianta se é de cabeça, mas se você chuta ele não se mexe Veio o Diego e de faltar, chutou pra empatar, voltou a jogar bem Renato Chaves virou o jogo, depois ele fez mais outro, estava fácil o bem E o torcedor comemorou, mas depois se assustou, pois no banco ele vem O Vinícius Júnior entrou pro Everton, ele tocou e a letra que ele deu Vez eu fez o boi barão aparecer Não foi virada não, mas foi tipo isso então, classificação O Fluminense que chorou, pois abriu 3x1 e depois sumiu Perdeu pra maior torcida do Brasil Não foi virada não, mas foi tipo isso então, classificação O Fluminense que chorou, pois abriu 3x1 e depois sumiu Perdeu pra maior torcida do Brasil Pô foi tio, fica falando só de Sul-Americano, vamos falar da Libertadores, o Grêmio tá na final Então para vocês Libertadores E Grêmio pra classificar, poderia tomar 2x0 Não adianta tentar, porque o Grô e vai pegar tá esquecida Vou dar um conselho pra você, é só o Barcelona ver um time do Sul que treme Mas deixa eu te informar, Grêmio vai jogar, aqui é 100k Nos agente vamos botar o terro Hoje não representa o Sul, hoje não é apenas o Grêmio Hoje representa um país e pra provar prato tem um medalhão Luan Wandovski da seleção Hoje não é o Sul, não é apenas o Grêmio Não, não é não, não é não Hoje representa um país e pra provar prato tem um medalhão Luan Wandovski da seleção Hoje não representa o Sul, hoje não é apenas o Grêmio Hoje representa um país e pra provar prato tem um medalhão Luan Wandovski da seleção Hoje não é o Sul, não é apenas o Grêmio Não, não é não, não é não Hoje representa um país e pra provar prato tem um medalhão Luan Wandovski da seleção Salve rapaziada, aqui é o Ralf do canal Ralf mais 10 Se você está curtindo essa série de paródia no canal Eu peço que você deixe um like, compartilha pros seus amigos Clique em gostei e se você não é inscrito, meu bom Se inscreve no canal que semana que vem tem mais, demorou? Tamo junto e é nóis, valeu, valeu Xalalalaiá, o ex está por mim, vamos comemorar Xalalalaiá